O Cacá falou assim, Fiori, tem como amansar filhote de calopsita sem tirar da papinha? Dizem que tem, tá? Se você pegar, a partir do momento que a ave abre o olho, você pegar ela várias vezes por dia, ela vai perder no medo de você. Eu já fiz, já até aconteceu uma vez, do filhote, os filhotes estavam meio fraquinhos, sabe? Os pais não estavam tratando direito, e daí acabou passando daquele vigésimo, daquele vigésimo quinto dia, eu deixei os pais tratarem, fiquei com medo de separar na papinha, e tava muito corrido, só que não ficaram mansos não, fui pegando todo dia também, mas não ficaram mansos não. Então eu acho que a melhor forma é se fazer o manejo da papo. Se eu tiver alguém que amansa sem colocar na papo, tá gente, quiser comentar aqui, pode comentar também, eu coloco comentário aqui.